Música 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 Então, eu vou me perguntar o Rameshur mandir, então eu vou ir para o Darshan. Então, eu vou colocar no mandir. Eu vou colocar no mandir. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Amém. 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 Tem um salário para fazer 100 mil sabores de lasas, quando a gente morra, Pronto, nos5 milagres de Pai, Tem que chegar em casa e já fica松 budgetado. Está fora de Pai, Então disse que ele não tinha acuado, Eu sou de Sunil, sim, é uma observação do Sunil Bait, obrigado, não é um, eu tenho um, Não, 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 não. Amém. 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 Música 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 Música